Fala aí galera do Cifra Club, eu sou o Vinícius Dias e hoje eu vou ensinar pra vocês a música Always With Me, Always With You do Joe Satriani. Bom pessoal, pra quem não conhece, essa é uma música instrumental e é o terceiro single do CD Surfing With The Alien de 1987. Essa é uma música também considerada divisora de águas aí na guitarra, pois além de aliar o feeling às técnicas precisas, deu abertura para o mercado fonográfico aí ao gênero. Bom, nós vamos conhecer a música toda agora na versão de estúdio e logo em seguida eu vou ensinar cada uma das partes, mas antes presta atenção nas divisões que eu fiz. Música 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 Para tocar a música, nós vamos utilizar a pedaleira da Boss ME25, e nós temos apenas um efeito para cada uma das guitarras. Na guitarra solo, na guitarra solo, nós vamos utilizar uma distorção mais pesada, com delay, reverb e também o chorus. E na guitarra base, nós vamos utilizar um efeito clean, bem característico, olha só. O efeito da distorção, nós vamos colocar a opção 9, né, que é o modo R-Fire, o Drive, nós vamos deixar em 97, o Tone em 99. Na hora de regular o preamp, na hora de regular o preamp, para os dois efeitos, nós vamos deixar da seguinte maneira, olha, o grave em 77, o Tone, né, que é o médio aqui no caso, em 75, e o agudo, que é esse terceiro botão aqui, em 74. Nós vamos acrescentar também uma modulação, que é o coros, que é o coros, a variação 1. O primeiro controle, nós vamos deixar em 31, o segundo em 41, e o terceiro em 45. Nós vamos colocar também um pouquinho de delay, que o legal é que você regule de acordo com a sua necessidade e o seu gosto. Na hora de regular o segundo efeito, que é o da base, nós vamos começar trocando a variação. Agora nós vamos usar a variação 2, que é o modo Twin, o Drive, nós vamos deixar em 56, o Tone, todo aberto em 99. Na hora de regular o preamp, a modulação e o delay, você pode deixar da mesma maneira, a não ser que você queira dar alguma especificidade no som. Nós vamos começar aprendendo o que a guitarra base faz durante toda a música. São apenas duas sequências. Na primeira, nós temos esses acordes aqui, olha. O Si com décima primeira. O Mi com sétima maior e sexta. O Fá sustenido com quarta. O Sol sustenido menor com sétima e décima primeira. E o Fá sustenido maior. Bom pessoal, para a gente tocar a base da música aqui, nós vamos começar fazendo o acorde de Si com décima primeira. E nós vamos manter um padrão durante toda essa sequência aqui. Nós vamos tocar nas cordas. Seis, quatro, três e dois. Ou seja, na Misona, na Ré, na Sol e na Si. Ok? Vai ficar assim, olha então. Outra coisa que é legal vocês observarem também, é que sempre, em todos os momentos aqui, para a gente tocar a base da música, eu estou utilizando o Paul Mute. Ou seja, a cada notinha dessa que a gente tocar, a gente vai tocar ela sendo abafada, né? Com o Paul Mute aqui, com a palma da mão direita. A gente vai tocar um acorde de Si com décima primeira, duas vezes. Depois, vamos para o Mi com sétima maior e sexta, com o mesmo padrão. Encerramos no Fá sustenido com quarta. Olha só. Viram só? Isso aqui, que eu acabei de tocar, nós vamos repetir por três vezes, durante essa primeira parte aqui. Beleza. Vale ressaltar aqui também para vocês, pessoal. Vocês podem perceber que durante o que eu estou tocando aqui, o dedo 1, quando eu vou fazer esse acorde aqui, que ele é mais complicado mesmo, né? O dedo 1 aqui, ele sempre chega depois. Por quê? Porque essa notinha aqui, o Mi na corda Si, ela vai ser a última a ser tocada. Ou seja, a gente pode montar todas as outras primeiro antes de tocá-la. Pode ficar à vontade com isso também, posicionar os outros dedos primeiros e chegar lá com o dedo 1 depois. Beleza? Bom, para encerrar essa primeira parte aqui, nós vamos fazer o Sol sustenido menor com sétima e décima primeiro. A gente estava aqui no Fá sustenido com quarta. Só tirar esse dedo aqui e jogar aqui para frente. Mi com sétima maior e sexta. Fá sustenido com quarta. E Fá sustenido maior. Bom, para a sequência de acordes da segunda parte, nós temos isso aqui. O Si menor com nona. O Mi menor com nona. O Fá sustenido com quarta e sétima. O Sol com nona. E o Fá sustenido com sétima. Segunda parte da música, nós vamos fazer uma melodia menor. Vamos começar com esse acorde aqui. Si menor com nona. Vamos tocar da mesma forma anterior. Sempre utilizando o Pumult. Porém, agora com uma variação. Na maior parte dos acordes... Eu falo na maior porque nós vamos ter, na verdade, uma exceção aí. A maior parte dos acordes nós vamos tocar na sexta corda, quinta, quarta e terceira. Ou seja, na mizona, no Lá, na Ré e na Sol. Nós vamos começar tocando o Si menor com nona duas vezes. Vamos para o Mi menor com nona. Uma vez. E o Fá sustenido com quarta e sétima. Uma vez também. Isso aqui que eu toquei, nós vamos repetir por três vezes. Olha como é que fica. Beleza. E para fechar, nós vamos começar tocando aqui o acorde de Sol com nona. Que é aquela exceção que eu falei. Nós vamos tocar na corda mizona, na Ré, na Sol e na Si. Vamos para o Mi menor com nona. Fá sustenido com quarta e sétima. E o Fá sustenido com sétima. Só trocar aqui o dedo quatro pelo dedo dois, uma casa atrás. Voltamos para o Sol com nona. Mi menor com nona. Agora, o Fá sustenido com quarta e sétima duas vezes. E depois o Fá sustenido com sétima. Uma vez só. Terminando tocando aqui na sexta corda. Que aqui a gente já vai parar nessa notinha aqui, para a gente poder voltar para a outra parte. Agora, vamos aprender o que executa a guitarra principal. Essa é a guitarra que faz os solos da música. E é legal que você preste atenção em cada trecho e também em cada frasezinha, cada pedaço de lick que a gente vai fazer. Você pode ficar à vontade para criar, improvisar ou então fazer alguma variação nessas frases. Se você tiver um conhecimento da escala de Si maior, fica mais fácil ainda. O próprio Joe Cetriani, nas apresentações ao vivo, ele sempre modifica alguma coisinha. Vamos ouvir a primeira parte. Se você tiver um conhecimento da música. Bom pessoal, agora nós vamos aprender a tocar a primeira parte da música. Mas antes eu tenho que dar algumas explicações para vocês. Bom, durante toda a parte que eu vou ensinar aqui, os trechos da música, eu vou passar de certa forma mais rápido aqui, né? Porque essa música aqui, ela não é bem destinada para quem está começando aí. Então, você tem que observar bem as frases aí, conhecer bem as técnicas. Você pode ficar à vontade para ornamentar as técnicas aí, né? Entre as notas, como você quiser. Enfim, e a digitação pode ser feita também bem livre. A digitação tem que ser a que você mais se adequar, a que você gostar mais. Ou então, você pode seguir o exemplo do vídeo aqui que eu estou fazendo. Nós vamos começar agora com o primeiro trecho da primeira parte, que é dividido em dois trechos. Vai ficar isso aqui. Bom, para esse primeiro trecho, O que vale ressaltar é essa passagem que a gente faz utilizando o Paul Mute. A gente toca na quarta casa da quarta corda. Depois a gente toca com o Paul Mute aqui na nota presa. Depois novamente na quarta. Ficando isso aqui. A gente faz isso por duas vezes. Porque a gente vai ficar dessa forma a frase. Vira, ó. Depois, mais no final aqui, a gente tem essa passagem aqui utilizando, né? O Offs e Slides, ó. Que a gente toca na última parte desse primeiro trecho. Vocês podem ver que eu estou aproveitando aqui o sustain do instrumento, né? Então, quando a gente chega aqui, ó, na casa sete, eu arrasto para a casa cinco. Faço um Pull Off, né? Para ligar um pouquinho mais aqui a duração das notas da guitarra. E depois eu vou para a segunda, ó. Então, pode ficar sendo feito dessa forma aqui. No segundo trecho, a primeira parte da música aqui, Nós vamos retomar tocando a melodia principal. Depois vamos fazer variações, ó. Fica assim, ó. Bom, nós vamos tocar a melodia, então, ó. Porém, com essa variaçãozinha aqui agora, ó. Depois vamos fazer essa frase aqui, ó. A gente pode utilizar o dedo 1 aqui, ó, na nona casa da primeira corda. E o dedo 4 aqui, ó, na décima segunda casa da segunda corda. Depois, ó, crescemos aqui, ó. Olha só. Depois a gente toca aqui, ó, na casa onze, ó. E na quatorze da segunda corda. E depois puxamos um bend, ó. E depois vamos para essa frasezinha aqui, ó. Nós já vamos começar tocando esse bend levantado, ó. Ouvindo o som da casa dezenove, ó. Então, a gente toca, faz um release, puxamos um off e depois seguimos, ó. Encerramos aqui, ó, com esse bend, né, esse bend cheio aqui de um tom na casa dezessete da segunda corda. Para encerrar, nós vamos começar fazendo essa frasezinha aqui, ó. Abrimos a digitação aqui, ó. E vamos puxar um pull off, né, na casa dezesseis, para quatorze, para doze. Depois com slide para onze, ó. Tocamos na casa quatorze. Pull off da doze para onze. Encerramos aqui, ó, na quatorze da segunda corda. Dó sustenido aqui, ó. Para fechar essa primeira parte aqui mesmo, nós temos essa frase aqui, ó. Nós vamos tocar aqui, ó, com o dedo mais da ponta, né, no caso aqui que eu estou utilizando é o dedo quatro. Na casa dezenove da primeira corda. Depois vamos fazer um salto de cordas, tocando aqui na terceira corda, apertada na casa dezoito, ó. A gente vai fazer um bend de um tom, alcançando o som da casa vinte. Depois um release, ó. Depois a gente toca aqui, ó, na casa dezoito da primeira corda. Dezesseis da terceira. Dezesseis da primeira, ó. Você pode aproveitar o dedo um aqui, ó, e fazer essa pestaninha aqui e ficar fazendo movimento. Para frente e para trás com o dedo, ó. Esse rolamento do dedo aqui mesmo, ó. Depois a gente faz um bend da casa dezenove para a casa vinte e um com o release. Quando a gente estiver chegando na casa dezenove novamente, na altura dela, a gente dá o ataque, ó. E aí E aí E aí E aí E aí A segunda parte da música é aquela em que a gente modifica a sequência de acordes da base. Portanto, nós vamos ter uma melodia bem diferente aqui agora também. Bom, nesse trecho aqui é legal vocês prestarem atenção, pois nós vamos ter duas passagens bem rápidas utilizando ligados. Olha só. A segunda parte da música, por ter uma base um pouquinho diferente aí na tonalidade menor, a gente vai dar uma cara um pouquinho diferente aqui também para o solo, para a melodia da música. Bom, essa segunda parte vai ser dividida também em dois trechos, então duas partes maiores. A primeira fica assim. Bom, vocês podem perceber aqui que no final a gente tem essa frase bem legal aqui, com esse tanto de ligados aqui. Bom, nós vamos começar lá do início. A gente toca aqui na casa 12 e faz isso aqui. Lá na casa 21, da primeira corda aqui. Depois a gente vem aqui na casa 14. Eu estou preferindo utilizar essa digitação aqui. O dedo 4 na casa 14, o dedo 2 na casa 12 e o dedo 1 na casa 10. Mas você pode ficar à vontade. Eu prefiro utilizar porque depois eu faço aqui. Um band de meio tom na casa 14, depois voltando com o release e depois vibratos. Depois faço aqui. Dois pull-offs. Depois isso aqui. Aí você aproveita a digitação. Já que o dedo 4 está abertinho aqui, a gente toca ele na casa 15 da primeira corda, arrasta até a 17 e termina na 14. Depois nós vamos para aquela segunda frase, cheia de ligados aqui. Nós vamos começar fazendo esse bendzinho aqui, de 1 quarto de tom. Por que é um bend de 1 quarto de tom? É um bend que a gente percebe uma elevação na nota, porém a gente não consegue destacar aqui que é essa próxima notinha aqui. Esse ré aqui da casa 10. A gente vê apenas que há uma elevaçãozinha na nota. Então eles configuram um bend de 1 quarto de tom por causa disso. Depois a gente volta com o release. Depois tocamos uma série de vibratos. Depois a gente vai fazer essa frase aqui, com bastante calma e atenção. Primeiro trecho. A gente abre a mão aqui, dedo 1 na casa 7 e o dedo 4 na casa 10 da segunda corda. Quando a gente voltar aqui para a casa 10 da segunda corda, nós já vamos só fazer essa sequência aqui de pull-offs. 10, 8, 7. Depois outra sequência de pull-offs, seguido de hammer-ons, nas casas 9, 7, 6 da terceira corda. É legal quando vocês forem treinar essa parte aqui, treinar cada fragmentozinho desse que eu estou ensinando de forma separada. Então, já que o primeiro foi esse aqui, o segundo vai ser esse aqui. A gente vai fazer uma série de hammer-ons da casa 6, 7 até a casa 9. Vamos voltar com pull-off até a 6. Vamos puxar um slide até a casa 4 e bater um hammer-on aqui na 7. Acompanhe aí mais uma vez na tabulatura. Depois que a gente chegar aqui, nós vamos tocar essa frasezinha aqui. Depois, vamos tocar em duas cordas a mesma coisa. Casa 7, 5 e 4 com pull-offs. Na quinta corda. Aqui se encerra a passagem. Então, vamos dividindo com calma aqui. Mais uma vez. Um pouquinho mais rápido. Bom, a dica mesmo é treinar isso aqui com bastante calma. Esse primeiro trecho, então, foi isso aí. No segundo trecho da segunda parte agora, nós vamos começar aqui, ó, tocando aqui na quarta corda, apertada na casa 11. Vamos fazer um bend até a casa 12, voltar com o release para a casa 11. O detalhe que eu tenho a passar aqui para vocês é o seguinte, que a gente vai tocar essa notinha aqui com um harmônico artificial. É legal quando você dá esse harmônico e ele logo se transforma na nota mesmo, porque a gente percebe que quando o Joseph Treani faz isso na gravação de estúdio da música, ele faz essa técnica aqui. Mas se você quiser tocar um harmônico bem limpinho mesmo, também não tem problema não, fica muito legal. Só prestar atenção na altura do harmônico, que a gente toca é esse aqui, ó. A gente faz isso aqui. Depois a gente vai fazer uma subida bem interessante, aqui, ó, utilizando aqui a escala de Si. Olha só como é que vai ficar. Mais uma vez, ó. Afinal, você ainda pode puxar esse slide aqui para trás. Depois disso, nós vamos continuar com essa melodia aqui, ó. Percebem que eu puxei um slide aqui, ó, para trás, né? Vindo de uma casa mais acima aqui até a casa 11 na terceira corda, ó. Depois até a casa 9 na quinta, ó. É a mesma notinha aqui, ó. Só que porém oitavada, né? Em algumas versões ao vivo, ele até costuma dar um harmônico artificial aqui também para enfatizar mais ainda. Depois a gente segue. Fazendo a mesma coisa, ó, que a gente aprendeu lá na primeira parte, ó. Viram? Bom, então aqui agora, nós vamos tocar para vocês a segunda parte da música completa, ó. Viu? 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 Na terceira parte da música, nós vamos retornar fazendo a melodia principal uma oitava acima. Logo em seguida, nós vamos tocar um trecho utilizando a técnica do tapping. Olha só. Tchau. 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 Bom pessoal, aqui na terceira parte da música É a parte maior Por quê? Porque a gente vai ter essa sequência aqui Depois a gente vai ter uma outra sequência também Que é aquela onde a gente vai tocar aquele arranjo em tapping Nesse primeiro momento aqui Nós vamos tocar a melodia principal Uma oitava acima Presta sua atenção Bom, vocês podem perceber aqui que a melodia é igualzinha A única coisa que a gente vai ter é algumas formas de ligar as notinhas aqui Como nesse final que eu estou terminando aqui, puxando esses slides aqui No segundo trecho da terceira parte da música Nós já vamos começar com aquela parte do tapping Bom pessoal, esse tapping aqui não é dos mais difíceis de serem entendidos não Vou explicar por quê Primeiro fator Que a gente apenas vai tocar em uma corda da guitarra Ou seja, pra todo esse tapping A gente vai apenas tocar na segunda corda Ok? Segundo fator Porque a casa onde a gente vai bater o tapping O tapping aí você pode escolher bater com a palheta Ou então com algum dos dedos da mão direita Eu estou optando aqui bater com o dedo Mas se você optar com a palheta, está ótimo Mas enfim, voltando A casa onde a gente vai tocar com o tapping É apenas uma Ou seja, durante todo esse arranjo também A gente só vai tocar na casa 12 Da segunda corda Não vai ter outro lugar Que a gente vai tocar com esse tapping A única A única dificuldade que a gente vai ter aqui Talvez é a maior mesmo É entender a melodia E os movimentos que a gente vai executar aqui Com a mão esquerda Ok? Vocês vão poder perceber que durante todo o trecho Que eu vou estar utilizando poucos dedos Para fazer essas variações aqui Uma dica bem legal também de vocês compreenderem aqui É sacarem as notas da escala de Si maior Aqui na segunda corda A gente apenas vai tocar essas notinhas aqui Portanto, se você, por exemplo Pensar na hora que estiver tocando Que você vai tocar na casa 6 aqui Você já vai saber que você não vai tocar na casa 6 Porque essa nota não pertence à escala de Si maior Ok? Então é um dos fatores também Que ajuda você a compreender o tapping aqui Bom, nós vamos começar aqui Entendendo o padrão Cada padrãozinho desses Vocês podem perceber aqui na tablatura Que eles estão agrupados em 3 notinhas Primeiro, uma nota que a gente toca Com o dedo da mão esquerda Nesse caso aqui Dando o primeiro exemplo ali 11 Depois a notinha do tapping Que está com um T em cima E a gente puxa Esse dedo aqui para baixo Para a gente tocar a segunda corda solta Então fica assim Mão esquerda Tapping Corda solta Ok? Sempre vai ser esse padrão Então quando eu falar para vocês Vamos para a casa tal Quer dizer o que? Que a gente vai tocar essa casa E depois fazer o tapping E a corda solta Essa então vai ser a dinâmica aqui Para a gente entender essa sequência Vamos lá pessoal Vamos começar na casa 11 Então Depois nós vamos para a casa 9 Casa 7 Casa 9 Olha só como é que fica Beleza? Encerrando aqui Essa primeira tablatura Nós vamos tocar na casa 5 E na casa 7 Olha só então Olha só então Mais uma vez Ok? Na segunda tablatura Nós vamos tocar isso aqui 9 7 5 E 3 toques Aqui na casa 7 Então olha só Então olha só esse trecho Da segunda tab Beleza Vamos unir agora As duas tablaturas De forma bem lenta Um pouquinho mais rápido Beleza pessoal Então agora Nós vamos entender aqui Como vai ficar As outras partes Desse arranjozinho com o tapping O que é que é legal Vocês entenderem A gente falta aprender Um segundo trecho E um terceiro trecho Você entendendo bem O segundo trecho Você vai fazer bem Também o terceiro trecho Por quê? Porque a única diferença Que a gente tem É na última tab A gente vai tocar Em determinada casa No segundo trecho E no terceiro trecho A gente toca Em outra casa Ok? Então a gente vai entender O que vai ser igual Para as duas partes Primeiro Antes de aprender As variações Nós vamos começar aqui Tocando na casa 11 Por duas vezes Depois Vamos para casa 9 7 Voltamos na 9 Fechamos na 7 Vamos tocar o trecho Mais uma vez Beleza A segunda tab Agora a gente vai tocar 5 7 9 7 5 E 4 Fica assim Bom Vamos unir agora Essas duas partes Então que eu ensinei Mais uma vez Bom Isso aqui vai ser igual Tanto no segundo trecho Quanto no terceiro trecho Só que a única diferença Dos dois trechos É que o segundo A gente vai terminar Tocando quatro vezes Aqui na segunda casa Vamos tocar esse trecho Vamos tocar esse trecho aqui Agora todo E o terceiro trecho Nós vamos encerrar Tocando quatro vezes também Só que agora aqui Na quinta casa Vamos lá Compreenderam? Viu a diferença? A gente termina uma hora aqui E outra hora aqui Então pessoal Agora eu vou tocar Para vocês observarem aqui Toda essa sequência do tapping De forma mais lenta Tocando quatro vezes também E aí Tocando quatro vezes também Tocando quatro vezes tucando um E aí Se inscreva no canal Vamos mais uma vez um pouquinho mais rápido Bom, isso aqui não adianta você começar treinando rápido Logo querendo fazer em 200 batimentos por minuto Você pode começar de forma bem lenta mesmo Entendendo o padrão E só depois você vai aumentando a velocidade gradativamente Para encerrar essa terceira parte O Joe Cetriano ainda toca essa frase que é muito legal Nós vamos fazer uma pestaninha aqui primeiro A gente vai tocar sempre duas cordas A primeira e a segunda corda Vamos começar arrastando da casa 2 para a casa 4 Depois vamos tocar 2, 4, 7 E arrastar da 7 para a 9 Então Depois 9, 7 Aliás, 7, 9 arrasta para a 12 Depois 12 para a 14 E toca mais uma vez na 14 voltando Com o slide Olha só Percebam que quando a gente chega aqui na casa 12 A gente ralenta um pouquinho A gente não fica tocando na mesma velocidade Que a gente tocava antes as outras notinhas não Na quarta parte nós temos a sequência principal de acordes na base Porém agora nós vamos fazer solos, riffs e leeks Com uma cara bem diferente do que a gente estava fazendo anteriormente Bem diferente mesmo Diria até que esse é um outro momento da música aqui Bom, essa também seja talvez a parte mais difícil da música ao meu ver Olha só Agora vamos para a quarta parte da música Na minha opinião é a parte mais difícil Bom, a gente vai começar tocando, dividindo essa parte aqui em dois trechos maiores E o primeiro é esse aqui Vamos começar Arrastando com o slide até a casa 19 Tocando mais uma vez Linchendo de vibrato A gente para uma hora e aproveita Puxando o dedo aqui Para a casa 16 E depois tocamos a sequência Tá vendo? A gente faz o vibrato Só depois a gente puxa para o off Depois a gente faz um bend para a casa 21 Voltando com o release Depois fazendo a mesma frase Frase já muito conhecida Bend, release, pull off e toca E agora a gente vai fazer essa sequência aqui em cima da pentatônica Utilizando alguma blue note aqui Nós vamos começar fazendo esse bend aqui Na terceira corda Da casa 6 para a casa 8 Por duas vezes Pode abusar dos vibratos nesse segundo bend Depois fazemos essa frasezinha aqui O que eu aconselho vocês? Deixarem esse dedo 4 Aqui para pegar duas cordinhas mesmo Ele vai pegar a primeira E a segunda corda aqui na quarta casa Então fica assim Depois a gente toca na quarta Com o dedo 1 mesmo Depois faz isso aqui Mais uma vez Depois a gente faz o bend novamente Só um agora Faz aquela frase Se possível A gente vai tocar as duas primeiras cordas ao mesmo tempo Antes de fazer essa frasezinha aqui Então olha só A gente faz o bend Aquela frase Toca as duas primeiras cordas E agora puxa 7, 6, 4 com pull off 6, 4 da quarta corda com pull off Depois 6, 5, 4 Da quinta corda com pull off Chegando aqui A gente vai arrastar para a 2 E voltar para a 4 E a frase se encerra assim Vou tocar um pouquinho mais rápido agora Podem perceber que o uso da blue note aqui Que é essa notinha aqui O ré Que ele aparece aqui Tanto na quinta corda Quanto na terceira É que dá uma sonoridade bem legal O negócio aqui Ficando parecendo com o estilo blues Bom, no segundo trecho Da quarta parte Nós vamos tocar essa sequência aqui Beleza? Vamos começar então Arrastando até a décima quarta casa Na quarta corda Vamos fazer uma pestaninha Para tocar a primeira Na mesma casa E tocamos aqui Aqui em cima agora Na casa 16 Da terceira corda Tá ok? Para esse salto de corda aqui Você pode usar a paletada mesmo Alternando Que eu acho mais fácil Beleza? Depois nós vamos fazer Essa frasezinha aqui Tá vendo? A gente faz um Pequeno bendzinho De apenas meio tom Para a casa 17 A gente faz isso aqui Duas vezes A gente vem arrastando Quando chegar aqui Na casa 14 A gente vai tocar Essa melodia aqui 14 12 14 Depois 12 Arrastando para 11 13 11 Ficando até aqui Assim Depois temos outra frase Bem interessante Que é essa aqui A gente vai tocar na 11 Fazendo um ramerão para 12 Voltando para 11 Puxando um slide para 9 Depois vamos fazer a mesma coisa Quando a gente chegar aqui na 9 Através desse slide Vamos tocar na 11 Com o ramerão Voltar para 9 Com o pull off Cair para 7 Com o slide E cair depois para 5 Com o slide Mais lentinho Mais lentinho Depois a gente faz isso aqui Que é quando a gente vai encerrar isso aqui Está vendo? A gente faz esse bend aqui Com esse release depois Tocamos na 19 E puxamos o bend novamente Depois fechamos com essa frasezinha No final da música Nós vamos voltar com a melodia principal Logo depois O guitarrista encerra com chave de ouro Fazendo uma sequência de ligados bem massa Olha só No final da música pessoal Nós vamos retornar fazendo a melodia principal da música Porém Nós vamos ornamentar as notas aqui Colocar as formas aqui Se ligando de formas diferentes Olha só Só prestar bem atenção Viram só? É só vocês tomarem cuidado com os ligados Os vibratos Acentuar bem também E também Os slides aí Bom, na verdade Essa forma aqui Esse inicio Da parte final aqui Ela pode ser feita de forma bem livre Portanto Se você tem uma preferência Por tocar isso aqui É legal às vezes você até fazer do seu jeito Para colocar mais o seu estilo Na cara da música Ok No segundo trecho Aqui da parte final Nós vamos começar tocando A melodia principal da música E depois Nós vamos ter uma passagem Bem interessante Na escala de C maior Utilizando esse trecho aqui Esse shape aqui da escala Vai ser tudo Feito em forma de ligado Então você tem que treinar Bem o ligado E estar com essas notinhas Aqui da escala Bem decoradas Ok? Bom Nós vamos começar fazendo isso aqui Então Tá vendo? Vamos fazer um hammer-on Na quarta corda Nas casas Oito, nove e onze Depois Da oito para a nove Na terceira corda Depois aproveitando O sustenho dessa notinha aqui Nós vamos puxar um pull-off E vamos fazer isso aqui Onze, nove, oito Da quarta corda Puxando um slide para a seis E subindo até a nove Olha só Mais uma vez Depois que a gente chegar aqui Nós vamos fazer nove, oito, seis Da mesma corda Tá vendo? Depois Vamos puxar a corda de cima Nove, sete, seis Subindo até a nove E tocando na seis Da quarta corda Tá vendo? Tá vendo? Então essa primeira tablaturazinha toda Vai ficar assim Depois Na quinta corda Nós vamos puxar assim Nove, sete, seis Voltando até a nove Depois vamos fazer nove, sete, seis Com slide Com slide até a quatro Subindo depois Seis e sete Mantendo essa mesma digitação Vamos retirar os dedos Sete, seis e quatro Da quinta corda E por fim Tocamos aqui na casa sete Da sexta corda Essa nota si Que pode ser encontrada também aqui A segunda casa Da quinta corda Se você preferir Bom, vou tocar o trecho todo então Mais lento pra vocês observarem Bom pessoal Então é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado E tenham aprendido Só estudar bastante Qualquer dúvida Ou sugestão Só deixar um comentário pra gente E não se esqueçam De curtir a nossa página No Facebook E de seguir a gente Lá no Twitter Pra ficar por dentro Das últimas novidades Um abração E até a próxima